Olá, Vaquerama! Canal Walter Cruz, aqui no sítio Riacho Verde 1 em Verdejante, Pernambuco. Estamos aqui para fazer a cobertura da 11ª Pegue de Boi no Mato, organização Adeilson e Família e o Denival Vaqueiro. Se inscreva aí no canal Walter Cruz, deixa o like, ativa o sininho e vamos para mais uma cobertura aqui no canal Walter Cruz, o canal da classe vaqueira. Olha, patrocinadores oficiais desta cobertura, aqui hoje, João de Santinha, vereador e Wilson Pizzas. Valeu, vaqueiros! Cuida, cuida, Vaquerama! Salgueira e Serri, está junto e misturado. Mais lá, Boiador, Robério, nosso amigo vaqueiro Recléscio, vaqueiro, dia 21 de maio, na Fazenda Pitombeira. Cuida, cuida! Vaquerama, cuida, vamos lá! Premiação lá é quanto? 4.100 prêmios, 500 e 9.400. Ó, hein? Cuida! Pois é, estamos aqui no Riacho Verde 1 em Verdejante, a 11ª Pegue de Boi no Mato, a organização Adeilson e Família e o Denival Vaqueiro. Estamos precisamente aqui no local da Souto do Gado, a Vaquerama de várias regiões, Serrita, Verdejante, Salgueira, Belmonte, Jati, Pena Forte e o nosso amigo Fernando Freire! Estamos juntos! E 4 de junho, Fazenda Jatobai é o palco. É o palco, fé em Deus, desde já todo mundo convidado. 10.000 prêmios, conta a história aí, Fernando Freire. Lá é 10.300 com o Chucai, 4 de 500 e 5 de mil, fé em Deus. Fé em Deus. E o forró é no 12, viu? No sábado tem churrasco de graça e pisadinha show. E no domingo, antes o cantor vai dar pisadinha, Luiz Verdejante e Rodrigo Fleire. Desde já todo mundo convidado, show! Tem algum poeta aí de vocês para cantar uns versos? Aí, o fofão aí... E aí, fofão, Redingado. Como é que tu tá, compadre? 14 de maio, São Joaquim Lá, São Jorge. Ah, tu vai fazer com o Bruno, né? E aí, Bruno Raqueiro. Ah, tu e Bruno Raqueiro, beleza. Bruno já deixou o recado aqui no canal. Mas você pode reforçar também aí a Raqueirama, fazer o convite novamente. 13, 14 de maio, 10 mil em prêmio. Se atingir 220, vai aquele, nós botar mais duas de mil. Fica 12 mil em prêmio. Ah, regoto. 100 reais, Cristão. Luiz Verdejante, Rodrigo Chonardo e... Como é? Cleitinho Menininho. Cleitinho Menininho. E o outro, não tô recordando não, o outro cantor. Forró no 12 pra nós dançar no outro. Ah, é quatro atrações no domingo lá? É, quatro atrações. Ah, tá. E no domingo, no sábado, o roubo tá um bim de dois mil reais. Bruno disse que lá começa logo 11 horas da manhã com o Luiz Verdejante, né? 11 horas da manhã o Luiz tá tocando. Na hora do almoço, logo, forró pé de serra. Forró no 12. Uma hora. Esse aqui é o... É o João Niel. João Niel de onde? É de Penaforte. Penaforte, cavalo cardão aí, tá preparado. Arrochou aicina, Raqueiro. Oi, oi. Bora, Raqueirama, bora, Raqueirama. Raqueirama, o da jique todo, bora, Giovanni. Valeu, compadre. Beleza, meu vaqueiro? Tudo bora, gente. E aí, Major? Oi, Major. Escava aí, tá tudo no jeito. Raqueirama já coxou aicia pra entrar no mato já, já. Dez novilha aí, né, vaqueiros? É. Cinco de quinhentos, cinco de trezentos. Cinco de trezentos. Aqui tem chocalho é mais fácil pegar, né? É. Pra vocês nem explicar, porque o chocalho, o badal do chocalho, já vai atiçar as oiça do vaqueiro pra saber mais ou menos onde é que a novilha tá no território, né? E as cobras vai ficar aí pra levar a carreira. É verdade. Beleza. Esse aqui é o nosso amigo? Luan de Verdejante. Luan de Verdejante. Ali é o Giovanni. Giovanni do Angico Tor. Pega de Bué no mês de julho, né? Em julho, dia oito e dia nove de julho. Tá marcada a data, né, vaqueiro? Três mil e quinhentos em prêmio. Maravilha, beleza. Aí cê dois dias lá, né? Sabe o domingo. É quantas pegas já que tu realiza? Segunda. Segunda? Fiz o ano passado? Fiz. Pronto, beleza. O irmão dele, irmão. A equipe tira-tei, irmão. Tudo verdade aí, ó. Estamos aqui, então, pessoal, no sítio Riacho Verde 1 em Verdejante. Local da solta das novilhas. São dez novilhas. Cinco novilhas de quinhentos reais e cinco de trezentos reais. As cinco de trezentos tem chocalho. Ou seja, já para facilitar aí para os vaqueiros capturarem as novilhas. O Adéilson e a família e também o Denival Vaqueiro, né? Prestigiando aí os vaqueiros. Na décima primeira, pega de bui no mato aqui no Riacho Verde 1 em Verdejante. Estamos aqui com mais um vaqueiro também que realiza pega de bui. Perfeito. Como é que tu tá, compadre? Mais na correria, né? Tu faz tua pega no meio de... Era em dezembro, mas por enquanto eu dei uma parada. Ah, beleza. Tá só agora correndo na dos outros. Trabalhando aí eu me prestigiar pega de Adéil. E o óculos aí tá... Pra proteger, né? Pra proteger, né? Mais uma proteção. Mais uma proteção, tá certo. Porque a gente vê os exemplos aí de outros vaqueiros que estão se acidentando, né, rapaz? Com o olho aí furando o olho, infelizmente. E o óculos com certeza protege, né? Mais uma proteção, né? Mais uma proteção, porque já tem a proteção aí do... Da bota, da perneira, guarda-peito, luva, gibão, chapéu. Faltava o óculos, né? E agora tem, né? E a de Deus, que é a mais importante. É, a mais importante é a de Deus, com certeza. E aí tu tá? Tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Primeira. Primeira de luxo. Boa tarde, vaqueirama. Boa tarde, vaqueirama. Sítio Cacimbas, verdejão. Sítio Cacimbas, até que busca pé. É verdade. Vamos conhecer aqui os vaqueiros? Vamos começar desse aqui. Como é teu nome? Paulinho. Paulinho. Neném das Cacimbas. Neném das Cacimbas. É o compadre Lucas. O compadre Lucas da Cacimbas. Olha aí, aqui busca pé, menino. Segura o Lucas. Tiago. Nosso amigo Tiago, também das Cacimbas? Não, verdejante. Da cidade mesmo? É. Vamos lá, mais um vaqueiro. Clécio. Clécio, vaqueiro. Vezejante. E esse escudo aí, é segurança? O que é? É uma empresa? Isso aí, é uma empresa. É, aí tá certo. Trabalha. Muito bem, beleza. Vigilante, hein? Isso, é isso aí. Tá certo. E aqui é o Marcílio. Grande Marcílio aí, também já fez pega de boi. No passado, né Marcílio? No passado, muito tempo. Marcílio agora é um homem que tá dedicado só ao trabalho e à família. Aposentou. Aposentou, né, vaqueiro? É. Homem de pouca fé. Antigamente, Marcílio fazia, ajudava a realizar a cavalgada do Riacho Verde 2, a missa do vaqueiro em dezembro, né? Vaqueiro, a novena. Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, maravilha. Mas ainda ajuda, né? Ajuda. De qualquer maneira... Parei de tudo, não, né? Parei de tudo, não, porque não pode parar de tudo, né? Não pode parar. Tem que realmente continuar, de alguma forma, ajudando a Vaqueirama a dar continuidade à história e à cultura, não é isso? É verdade. Olha aí, Vaqueirama, estamos aqui com o nosso amigo Edson, do sítio Mamoeiro Verdejando Pernambuco. Também não perde nem aniversário de boneca. Não é, culpado? Toda pega de boi em Verdejando, ele tá presente. Quase todas, né? Quase todas, né? Como é que tá aí a expectativa pra entrar no mato de Jajá? Boa. Espera, o momento veio uma, né? O momento do rastro. Rapaz, tem 10 no ovilha aí, né? Será que tu não vai ver nenhuma pra tu pegar? Quem sabe é Deus, né? Quem sabe é Deus, né? É. Pedir proteção a Deus. Certeza. Só em estar participando já é uma vitória, né? Aqui já... Nós já somos vencedores, só em estar aqui. Só em estar aqui com saúde é o mais importante. Verdade. Vamos ver agora o que é que Deus prepara daqui pra frente, né? É verdade. Eu desejo boa sorte, viu? Valeu. Quem sabe mais tarde, no outro vídeo, você não esteja levantando troféu aí, né? Deus quiser. É. Olha aí a vaqueirama aqui na pega de boi no mato. Vamos por cá, meu filho. Vamos dar uma carreirinha aí, se Deus quiser. É a pega do meu irmão, até isso. Ah, rapaz. Você é a cara do bicho. A cara de um focinho do outro, né? Nós estamos por cá aí, os colegas de nós aí. Temos presença aqui. Beleza. A vaqueirama de verdejante, menino. E essa tradição aí não pode parar, não. Volta em Cruz na gravação, né? Canal Walter Cruz. Canal Volta em Cruz. Canal da classe vaqueira. Eu não sei se eu estou seguindo, eu vou começar a seguir. Se eu estiver seguindo, eu vou começar a seguir hoje. Se inscreva lá no canal. Essa classe aí não pode acabar, não, né? Essa tradição aqui do Nordeste é importante demais. É, com certeza. O Nordeste tem pega de boi. Pega de boi. A pega de boi hoje é a festa do Nordestino, né? É a principal festa do Nordestino, porque representa a cultura de um povo que vem de centenas de anos, desde o tempo da colonização no Brasil, que a vaqueirama existe, né? E, graças a Deus, a vaqueirama agora tem esse encontro aos domingos. E verdejante agora é a capital de pega de boi, né? Capital da pega de boi no mato, verdejante Pernambuco. Com certeza, com certeza. Vai ser show de bola. Nós estamos por cá, ó. Chama. Chama. Esses aqui não são vaqueros não, minha gente. Esses aqui são só turistas. Chamos torcedor. Só os torcedor, né? Já já solta o gado aí para dar brincadeira. Já já solta o gado. Torcei para os amigos pegarem as bichas aí e saem no meio da mato. Se Deus quiser dar tudo certo aí. Olha aí, vaquerama. Estamos aqui com o nosso amigo vaqueiro, Zé Hilton Bernardo, que já realizou pega de boi no mato várias vezes. Lá no Gico Torto, não foi? Gico Torto e São Joaquim. São Joaquim também, né? O nosso amigo Zé Bernardo. Zé Hilton, há quantos anos você é vaqueiro de pega de boi? Já há mais ou menos quantos anos? Oito anos. Oito anos? É. Tu é meio novo, né? Tu tem uns 30 anos? Não, 25. 25. Então tu começou com uns 17 mais ou menos. Uma ararrilha. Beleza. 17 anos. Então, oito anos de história já como vaqueiro de pega de boi. Já deve ter um bocadinho de troféu na estante em casa, né? Um bocado lá. Tem. Você guarda com carinho os troféus lá? Guarda. Todo ele acaba adquirindo a estante em casa do boi aí e acabou agora. A estante já está cheia de troféu, né? É um bocado lá, né? Muito não, porque aqui nessa região não tem muito troféu. Só mais do lado de Sérgio. E também aqui, e na nossa região aqui do sertão, tem muito vaqueiro bom, né? Aí fica bem distribuído, né? Fica realmente difícil de ganhar sempre, né? É. Beleza. Zé Bernardo. E o cavalão aí? Tá no jeito? Tá no jeito. Apertou a IC direitinho? Esperando aí, né? Esperando aí. Solta do gado. Olha os vaqueiros, olha os vaqueiros, olha os vaqueiros. Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro. Olha o boi lá. Olha o boi lá, vaqueirama. Olha o boi lá, olha o boi lá. Tá chegando aí a boiada. A boiada preta, boiada branca, tá chegando aí no caminhão dos vaqueiros. Sinta o riacho verde e um verdejanto. Bora, meu vaqueiro. Como é que tu tá? Tudo em ordem? Beleza, vaqueirama. Olha aí. As dez novilhas chegando agora. Tem cinco novilhas de... Cinco novilhas de quinhentos e cinco de trezentos. Olha lá o gado, o gado já rola até seis e meio. É duas e meio. Rola até seis e meio pra que o gado não curra. Mas depois não sai da fora de hora e vem com o rio. Olha aí, vem cedo que não pega mesmo. Bora, bora, bora. Cadê? Não tem ninguém. Pois é, vaqueirama. Momento aqui da liberação dos vaqueiros. Cinco de quinhentos e cinco de trezentos. A vaqueirama já é presente aqui. No local da Souta das Novilhas. Bora, Clécio. Fazenda Pitombeira. Salgueira, Pernambuco. Quem Deus. Daqui a pouco vai cantar atuada lá no palco, né, cumpade? Se Deus quiser. Atuada da calcinha, como é? Eita, vai aquele namorador. Cadê a mulher pra ouvir isso, hein? Hein, Clécio? Cadê a mulher pra ouvir isso? A mulher não pega de goi, hein? Ah, por isso ela vai assistir o vídeo, viu? Ela tá assistindo o vídeo. É mesmo, vai lá. Se entregou, se entregou. Por cima, por cima. Por cima, por cima. Por cima. Por cima. Tá fulgando. Cuida. O raqueirama toda corrida. Tá assim, tá felizinho. Tá indo o bote de carinho. Carinho. Raqueirama de Belmont aí. Bora, raqueiro. Olha aí, a raqueirama já entrando no mato aí. O raqueiro. Agora vai cair a folha, menino. Cuida, cuida, raqueirama. Bora, raqueiro, bora, raqueiro. Ronaldo Coelho. Olha aí, raqueiro, velho. Farrela São Bentes, centro do Pernambuco. Lá mesmo. Nosso amigo Ivone Vaqueiro. Lá de Verdejante, na cidade. Na cidade de Verdejante. Lá de Verdejante mesmo. Mora lá na rua, né, padre? É. Nosso amigo Ivone Vaqueiro. Vaqueiro. Grande apoiador aí das pegas de bui. Gosto que é boiado. Só não, só não. Tô meio gripado. Só alegria, só alegria. Zé de João Lino. São José de Belmonte, lá do sítio Alto. Valeu, vaqueiro. É, pega de bui no mês de agosto, né? É. No domingo de agosto. Valeu, vaqueiro, velho. Zé de João Lino é parceiro de Fernando Freire. É, aí até faz, viu? Meninas, que são quase irmãos, né, padre? É, com certeza. Essa irmandade aí nas pegas de bui é importante. É fundamental pra poder... Um ajudando o outro. A cultura seguir firme e forte, né? Um ajudando o outro e no final dá tudo certo. Todo mundo cresce, né? É. Desse jeito. É. Hoje eu quero me encontrar com o Genival Lulú, viu? Trássimo vem hoje? Rapaz, o Genival Lulú está meio cabreiro em casa. Não, ele está novo. Não diga que ele está velho, não. Não, ele não sai de casa mais, não. Seu diabo é. Ó, Genival, está dizendo que tu está velho, cabelo branco. Estamos aqui no sítio de Riacho Verde 1, em Verdejane, com o nosso amigo Zé de João Lino. Né, velho? É. Zé de João Lino vai realizar a pega de bui no mês de agosto. Segundo domingo de agosto. Né, vaqueiro? É. E já teve já convidando a vaqueirama da região, né? Vaqueirama, os colegas, a turma em geral. Os colegas em geral, né? Com certeza. A premiação lá em quanto? É 10 de 500. 5 em chucaiado e 5 em 100 em chucai. Bom. Primeira. Só alegria. Se Deus quiser. E estamos juntos e misturados por aí, né? Sítio alto é o sítio lá de Elso ou de Jeca? É, é lá em Elso. Tu mora bem pertinho de Elso lá? Bem pertinho, é. Maravilha. Olha aí, vaqueirama. Estamos aqui no local da Souta das Novilhas, a liberação dos vaqueiros. A vaqueirama já entrou lá no mato. Nosso amigo Davi. Vaqueirinho Davi está aí. O seu cavalo está bebendo água. E aí, Davizinho? Andar com o gato, tá, rapaz? Para nós ir lá filmar de perto. Ali é onde? Tu sabe onde é que está mesmo? A mulher está lá. Ah, beleza. Eu acabo todo encorado lá dentro. Tu anda sozinho de cavalo nessas estradas, Gabinho? Hã? O meu filho me deu. Ele tirou dentro do marco. Oi? E aquele nem está encorado, meu primo. Ah, tu não amastei o primo. Teu primo foi o vaqueiro que entrou lá no mato agora, pô. Ah, beleza. É o Davi. Davi é do sítio, um anjito torto. Olha aí, vaqueirama. Nosso amigo Luan de Verdejante. Capturou uma das novilhas. Sozinho Deus, hein? Sozinho. E Deus. Primeiramente Deus, na fé. Primeiramente Deus, está certo. E 300. 300 reais. Parabéns, vaqueiro. Valeu, Davi. Eita, vaqueirama do meu sertão, Altaneiro. Estamos aqui no Riacho Verde, um enverdejante, na 11ª Pega de Boi no Mato, organização Adeilson e Denival. Estamos aqui com o nosso amigo Kel Vaqueiro, né? E o nosso amigo também. João. João Peixinho. João Peixinho. João Peixinho capturou a vaca Estrelinha aí, ó. Josiano. Boa tarde, comadre. Tudo bom? Josiano e quero outro. A vaca Estrelinha foi capturada pela dupla de vaqueiros. Essa vaca... Tem mais dois. Tem mais dois também? Além do João. Josiano. Josiano e Del dos Grossos. O Kel. Josiano e o outro, é? Del. Del, né? É. Del dos Grossos também, né? Beleza. O nosso amigo Kel Vaqueiro aí, ó. Dos Grossos. O João. É de onde, João? Daqui. Daqui do Riacho Verde mesmo, né? Pronto. E o Del também é de Grosso. E o Josiano de... Josiano é daqui também. Do Riacho Verde, né? Maravilha. Vaca Estrelinha aí, Vaqueirama. Olha aí, ó. Essa pelagem aí é a pelagem amarelada, né? Uma amarelada, meio amarronzada, claro. E é uma vaca bastante... Afamada. Afamada aqui na região do Verdejano, né, Kel? É. Tá gorda, viu? Tá gordinha. Tá passando bem a bichinha, né? É a Estrelinha. Mas olha aqui. A estrela dela ficou mais apagada um pouco. Pronto. Então, já que foram quatro vaqueiros que capturaram ela... Qual o valor dela? O valor dela é quanto? É... Trezentos. Trezentos. Trezentos? É. Um chocalho. Um chocalhinho aí. Ah, beleza. No chocalho tem, né? Tá a boletazinha. E vocês pegaram ela onde? Lá em cima? Foi. Uma porra que eu vou lá. Foram os quatro que viram a novilha. E quem foi que viu primeiro a Estrelinha? Os meninos aí. Rapaz, eu saí com ela logo naquele coro de onde soltaram o gado lá e depois perdi. Aí outros já voltaram lá pra cá. Aí depois a gente tem no rumo dela de novo aí e os outros foram tomando na frente até que conseguiu capturar, né? Maravilha, beleza. É boa, é boa. Foi longe. Foi lá onde soltaram. Tá correndo de lá até agora. Olha aí, minha vaquerama. Estamos aqui em Verdejante. Mais precisamente no Riacho Verde 2. Aqui com o nosso amigo Douglas Santos. Cantor, artista aqui da terra. Da capital da pega de boi. E aí, Douglas? Você que vez ou outra tá nas pega de boi cantando, forró e o piseiro. Como é que tudo começou? Começou a cantar desde quantos anos? Desde os 16 anos, né? Comecei cantando aí, fazendo um show aí com Luiz de Verdejante, Luiz de Sanfoneiro. E tamo aí na batalha aí, na pegada. Mas agora tá carreira solo? Agora é carreira solo. Pronto. Já tem algum trabalho aí na praça? Alguma música em destaque do repertório? Não, ainda não. Mas eu tô pretendendo gravar um CD agora e vai ter uma música autoral. Uma música boa. Se Deus quiser vai ser história. Olha aí, a vaqueirama retornando aí da pega de boi. E aí, vaqueiros? Como é que foi a aventura aí no mato? Pegaram alguma novilha e viram nem fumaça? Não deu pra ver nada hoje, não. Eita, vaqueiro réu. Gato do homem é bom. Gato do homem é bom. Gato do homem é bom, né? Arrudearam, arrudearam, mas não conseguiram capturar nada. Não temos nada, não. Ainda não desistei não. Vamos dar pro mato de novo. Ainda tem duas horas e meia ainda pra nós... Ele disse que é até seis e meia, né? Seis e meia, agora aqui é quatro e dez, mais ou menos. É, quatro e dez. Beleza. Pois é, aqui é o vaqueiro de Salgueiro. Verdade, Valde. Valeu, vaqueiro. Boa sorte aí, viu? Mais uma tentativa aí dos vaqueiros. Eita, vaqueirama. Estamos aqui no sítio Riacho Verde e Verdejante. Lembrando que estamos aqui fazendo a cobertura Desse grande evento cultural, Pega de Boi no Mato, de Adair Wilson e família e o Danival Vaqueiro. Lembrando que esta cobertura hoje aqui no Riacho Verde Do canal Walter Cruz tem o apoio, o patrocínio de João de Santinha, Vereador aqui do município de Verdejante E também do nosso amigo Wilson Pizzas. E a gente canta verso assim. Oi, tô aqui em Verdejante, terra que tem bom vaqueiro Tô na casa de Douglas Santos, um amigo verdadeiro E aqui quem deixa o verso é Walter Cruz Toadeiro No meu canal tem bons vaqueiros No meio desse estradão Vou soltando o verso afora Cantando com emoção Verdejante é o palco E tem morena do cabelão Olha aí, vaqueirama, estamos aqui com o nosso amigo Seu Zé Pedro, que é pai do Douglas Santos Seu Zé Pedro é uma figura conhecidíssima aqui Do Riacho Verde Seu Zé Pedro é pai de artista, né, padre Zé? Gosto Dá um abraço aí para a família toda, né? É Família grande Mais ou menos Um bocado de gente Um bocado de gente, né? É Eita, minha vaqueirama Canal Walter Cruz Aqui no sítio Riacho Verde e Verdejante Pega de boi no mato de Adeilson em família E o Danival Vaqueiro Temos mais um amigo aqui O nosso amigo Raí Que é aqui do município de Verdejante Ele capturou a novilha Só que a novilha ficou lá no Jatobá, não foi? Você tá com a... Não, deu pra trazer Deu pra trazer, não Mas tá com a tabuleita aí A novilha, a novilha de... No sétimo lugar De sétimo lugar, né? É Mostra aí, ó Trezentos reais, né? É Beleza Aí tu pegou mais quantos? Mais dois Mais dois vaqueiros Quem são os outros? É... Meu raqueiro de Ingaí e Romeu Raqueiro São do Verdejante também? Do Rotobá e Verdejante também Beleza Pronto, na hora Então, quer dizer que a novilha Não deu pra trazer Qual o motivo? Ela não quis sair da mata Ah, não quis sair? A cabresteira aqui O dono do gado disse que era tudo cabresteira Aí não deu pra sair, não Então... Aí ficou no Rotobá Lá no lugar mais A regra... A regra principal era trazer a tabuleita É E o chucar E o chucar E o chucar também Só que o chucar ficou com o outro menino Ficou com o outro menino, né? Ah, tá beleza, então E o que é que tu tá achando da pega de boi? Foi tudo em paz? Tudo em paz Graças a Deus, né? Estou aqui só tomando mais um futebol Voltar de novo Ah, então ainda vai tentar arriscar mais uma Poxa Tem mais uma hora, né? Pra frente aí Beleza, então Pois boa sorte, meu amigo Raí É o nosso amigo Raí Capturando o Vila de sétimo lugar Mais outros três vaqueiros Representando a equipe do Superfapa aqui O Marcinho de Rita aí Família Aí nós estamos juntos Beleza, vaqueiro Olha aí, vaqueiramba Esse aqui é o famoso assunto Já que vem dois Entendei Canto Pernambuco Eita, vaqueiramba Esses vaqueiros aí Pegaram quantas novelhas hoje? Hoje foi zero Hoje foi zero Mas valeu a pena participar, né, vaqueiro? Valeu Olha aí Chegando vaqueiros Retornando aqui da pega de boi Aqui do Riacho Verde Vaqueiramba aí de verdejante Serrita Junto e misturado E a gente vai mostrar pra você Aqui no canal Walter Cruz Essa novilha pretinha aqui, ó Prabinha toda Vaqueiro Roberto Matias De Santa Rosa Aqui pro Santa Rosa Foi quem capturou mais outros amigos Quem foram os outros? Meu nome dele aí Eu sou o Vá O Vá Oliveira Nosso amigo Gilvão Oliveira Gilvão, tu é de onde, querido? Do Anjictor Do Anjictor, né? Beleza Se acaba Pegaram ela onde? Lá em cima Corrindo de lá pra cá Pegaram aí Perto das casas aí Era no dia do sexto Sexto lugar, né? Sim Beleza Tinha chocalho? Tinha chocalho aí Chocalhinha aí A tabuleta É no valor de quanto essa aí? 300 reais 300 reais Bom no mar, né? Que vale é participar Terminar em paz, né? Louco, a ninguém não Mas a felicidade é imensa Nosso amigo Robério Matias Equipe Santa Rosa Prestigiando e participando aqui Da pega de boi Do nosso amigo Adailson E o Denival Vaqueiros É os vaqueiros de Verdejante Serrita Participando aqui Da pega de boi no mato Agora vamos levar pra lá, né? Vamos levar pra entregar lá No dono da festa lá E receber a premiação, né? É, com certeza Merecidamente, né? É, e graças a Deus Tudo em paz Na hora Beleza Canal Walter Cruz O canal da classe vaqueira A vaqueira manhã tá aí Já pegando a janta agora, né? Bora que bom Galeco das Cacima Pegou na dor já, Galeco? Não, não sabe não Pegando só no prato aí, né? É bom Nesse aqui é bom Vai tirando mais das Cacimbas Onde mais? Salgueiro, né? Salgueiro Salgueiro Bendejante Bendejante Bendejante, salgueiro Olha só, não deu certo não O Felipe pegaram lá Bruno Raquete pegou uma lá Representando a família de São Joaquim Tamo junto Dia 14 Show do boiado Valeu Ei, compadre, Gilberto Agradecer também a presença da Polícia Militar de Pernambuco Polícia Militar de Pernambuco Sejam todos bem-vindos Vamos ter de tudo aí Bete Vaqueiro vai estar lá Pedrinho estilizado E Guga Eric É, Bete Vaqueiro vai estar por lá Vai ser de show, viu? Guga Eric Pedrinho Coloca o som Valter Cruz E vai ainda ter muito lá Valter Cruz está pegando tudo Cuida, Valter Cruz Como é que nós faz? Chama, Biba, bem? Enfeite o negócio aqui Pajado também Desde já agradecer A Valter Cruz Canal aí No YouTube Registrando toda a pega de boi no mato Aqui a décima Primeira pega de boi no mato Em Verdejante Aqui no sítio Riacho Verde 1 Em nome de Adelson Em família E Denival Vaqueiro Grande abraço A toda a vaqueirama Que está assistindo aí O canal de Valter Cruz Você que está assistindo Compartilha Deixa seu like Com os amigos Tá bom? Com a família Com a família Com a família Com a família Com toda a vaqueirama Que está aqui hoje O público presente Aqui nos vidros Com a premiação De 4 mil reais 10 novilhas 10 novilhas 10 novilhas Na catiga Confira 5 novilhas De 500 reais Mais 5 novilhas De 300 reais Sendo As 5 de 300 reais Sem julgado Linda Não é isso? E o Vaqueiro Minha produção geral Lomite E família Com a família Com a família Com a família Com a família Com toda a vaqueirama Que está aqui No vidro Na catiga É do sexto lugar Do sétimo Do oitavo Do nono E do décimo lugar Venham para cá Para receber A premiação Os trofés E o dinheiro Cuida Sexto lugar Sexto lugar A premiação Do nono lugar Aqui na Pega de Boi A premiação Do décimo lugar Aqui na Pega de Boi Décimo lugar É nesse momento Vai ser sorteado Quatro troféus Número 38 Alan dos Títios Casidas E Geovã Oliveira Qual o número? 52 Nome do vaqueiro? Geovã Oliveira E Geovã Geovã e Oliveira Olá vaqueirama Canal Walter Cruz Aqui no sítio Riacho Verde 1 em Verdejante Pernambuco Décima primeira Pega de Boi no Mato Organização Do nosso amigo Adeilson E família E o Danival Vaqueiro Adeilson Fala pra gente Como é que foi a trabalhada Como é que você organizou Mais o Danival Você que passa o ano inteiro Rodando nas Pega de Boi Dos amigos Aguardando a vaqueirama Também Prestige a sua festa E também agradecer a Deus E aos vaqueiros Que vieram hoje Paz Eu agradeço muito a Deus Que foi tudo em paz Veio vaqueirama Que eu não esperava O tanto de vaqueiro Que veio Veio 108 vaqueiros Agradeço muito a Deus Que foi bom Foi pegado Só cinco no Rio E Peruana Deus quiser Quando for o ano Que vem Fazer De fazer melhor Deus quiser E a mãe Deus Vou ter uma premiação Maior E Agradecer Todo mundo Que me ajudou Agradecer também Aos nossos amigos João de Santinha Vereador Aqui de Verdejante E o nosso amigo E o nosso amigo Wilson E o nosso amigo Wilson Pizzas Tiro de Verdejante E o nosso amigo Wilson Pizzas De Verdejante Bem preparado, vou abraçar Valter Cruz E pode acender a luz que hoje eu tô preparado Sei que ele é encarnado, pra ele acendo uma luz Abraçando o locutor e vou pedir pra Jesus Abençoe sua garganta do locutor Valter Cruz Esse é o Poetas Mais Lamboiador de Salgueiro Taiwanson Carvalho de Verdejanto Taiwanson, desde quantos anos você canta toado? Como foi que você aprendeu? Faz tempo Valter Cruz, acho que desde 5 anos de idade Já andava montado mais pai, olhando o serviço de pai Gostava demais E desde pequeno, com 5 anos de idade já comecei a cantar Me lembro como fosse hoje A primeira toalha que eu cantei era aquela de buscar pé Que é da rapariga Foi a primeira que eu aprendi E daí comecei cantando, cantando Aí foi fluindo na mente e vem aprendendo Meu avô também cantava e vem passando de tradução E assim a gente vai levando E o Maislã? Maislã também é vaqueiro Assim como o Taiwanson, o Maislã conhece muito bem a cultura Do vaqueiro, das pegas de boi das vaquejadas Como é que você teve realmente esse talento de cantar toada no improviso? Valter, eu mesmo eu tive de aprender Não teve assim nenhum professor Não teve alguém para me dedicar Mas um ídolo que eu me espelhei muito foi o Galego Aboiador Galego Aboiador, um dos que fica marcado na história das relíquias mesmo Verdadeira, dos mais velhos O nosso professor aí Ele é o professor, é o pai É o pai dos poetas Eu me espelhei muito em Galego Aprendi a partir dos oito anos Comecei a escutar Galego Indo para o curral, tirar leite Porque sempre minha família foi criador de gado E me espelhava sempre em Galego No seu programa pela manhãzinha Me dava aquela emoção, aqueles arrepios E eu sempre inventava Até quando o dom ia sair, surgindo E o pessoal dizia Bota pra frente, você tem o dom É verdade Pois é, rapaziada É os poetas, aboiadores Maislan e Taiwanderson Dá pra formar uma dupla já, viu? Já dá pra formar uma dupla Agora pra gente finalizar aqui Cada um faz um verso aí Pra o canal Walter Cruz Pedindo ao pessoal pra se inscrever no canal Ei, vou convidar meus amigos Com gosto e com prazer Pra o canal de Walter Cruz Eu vou pedir pra você Seguir, assinar o cilinho E vamos lá se inscrever Oi É assim que eu vou dizer Sem ter medo de errar O programa Walter Cruz Esse é o melhor que há Se inscreva pro povo ver Que não vai se arrepender Cultura melhor que há Olá, Vaquerama Canal Walter Cruz Aqui no sítio Riacho Verde 1 Em Verdejante, Pernambuco Aqui na décima primeira Pegue de Boi no Mato A organização A Deilson e Família E o Danival Vaqueiro Agora vamos pra mais Uma etapa aqui Dessa festa de gado Agora vai ter a festa O forró e o piseiro Uma das atrações É o Rodrigo Play De São José do Belmundo Rodrigo, como é que tá a expectativa E a satisfação de cantar Em mais uma Pegue de Boi no Mato É sempre um prazer Participar das festas ligadas As maiores festas ligadas A gente sempre vem atuando Trazendo nossa cultura Gosto de cantar vaquejada Músicas raízes Cantar o que a gente gosta E as Pegue de Boi Sempre vem Abrindo as portas pra gente A gente vai fazer um trabalho bacana E é sempre um prazer Mais um ano Mais um ano aqui na Riacho Verde Venejando mais um ano A gente tá aqui Pra levar alegria Levar música boa Pra rapaziada O Senhor Raquel Rodrigo Play Gatando a saudade O Senhor Roda Cruz Já não é não te ver Bom nome da saudade de você Respeito a gajar Só que hoje eu vou beber O Senhor Roda Cruz Aí ó Na curva Ai meu coração é Sem mão não tem vaque Como é que chama na porta Vem com minha vida Você volta a mexiga Volta, volta com o seu raquel 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 Amor, 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 amor